E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte. Esse daqui é um pedacinho de uma live que a gente faz diariamente às duas e meia no YouTube. Se tiver assistindo a gente aqui no Facebook, Instagram, qualquer outra mídia, vem assistir a gente no YouTube, porque é aqui que a gente paga a conta. Fechou? E outra coisa, www.livrarialessandrosantana.com.br Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão indo lá comprar livros. Porque não só vocês estão nutrindo o seu cérebro, Como vocês estão ajudando esse casal aqui a pagar a conta, moleque? Isso aí é só alegria, entendeu? Neguinha, nós vamos falar do que agora? Vamos falar aqui sobre o Datena. Datena. Datena, Bolsonaro. Datena, Datena. Bolsonaro Raiz, o pessoal tá levantando aí a... A hashtag. A hashtag, as especulações. Bolsonaro Raiz voltou? Aquele Bolsonaro... Ah, voltou nada. Aquele Bolsonaro que bateu, levou? Voltou não, voltou não. Não? Voltou não. Voltou nada, gente. Os caras estão querendo causar. Inclusive, nós vamos ver o vídeo direitinho aí, Dessa questão do bundão, pra vocês verem. Que não tem nada, assim, de muito exagerado. É tudo aquele, né, Alessandro? Tudo que se fala tem aquele exagero. Então, é o seguinte. Esse vídeo que nós vamos mostrar pra vocês, Vamos reagir juntos. Aconteceu, foi um evento chamado Vencendo o Covid-19, Lá no Palácio do Planalto. E aí acontece o seguinte. Nesse vídeo, O Bolsonaro diz o seguinte. Aquela história de atleta, né, Que o pessoal da imprensa Vai para o deboche. Quando pega um bundão de... Nossa, que é isso? Vamos ver o vídeo, Alessandro? Nada melhor do que... Que aqui... Deixa eu colocar aqui. Eu anotei as falas de Bolsonaro errado. Você anotou as falas erradas. É, é. Não, vamos... Traz o próprio Bolsonaro. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Se eu pudesse ligar lá pra ele, Pedia pra ele repetir de novo. Mas ele tá ocupado. Logo, logo, hein? Ele tá ocupado. Nossa moral tá alta lá, hein? Logo, logo. Que eu tô sabendo. O Bolsonaro tá ocupado. Ele tem um Brasil pra administrar. Então, bora ver o vídeo aqui direitinho Pra ver qual foi o contexto Desse bundão que ele falou. Aqui tá o Bolsonaro. Exatamente. Entendeu? Até hoje eu não entendo Por que fica tão pequeno assim No negócio, mas tá valendo. Vamos lá. Põe a ficha pra tocar. Põe o vídeo pra torar, Como diz o passarote. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa eu só ligar aqui. Quando eu tomei, no dia seguinte já tava bom? Acredito que os senhores, agora, né? Podem dizer, não tem comprovação científica ainda, Mas são os responsáveis por muitas vidas. Eu até mandei o meu ajudante de ordem Pegar essa medalhinha aqui. Que essa aqui chama-se medalha do participador com palma. Isso aqui é porque eu salvei a vida de uma pessoa um dia. Diferentemente da atividade dos senhores. Em 78, um soldado numa oficina de cordas Caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2 metros e meio de profundidade. É pouca coisa. Mas 2 metros e meio é isso aqui. Pra quem não sabe nadar é muita coisa. Eu consegui. Era um jovem aspirante do Exército Brasileiro. Tinha 23 anos. Sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. O pessoal deboche é mesmo. Quando pega num bundão de vocês, A chance de sobreviver é bem menor. Tá vendo como... Só sabe fazer maldade, Usar caneta com maldade em grande parte. Como assim? Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Pause. Ai, gente. E vamos ouvir de novo. Eu tô cansada disso, Alessandro. Eu quero entender o seguinte. Uma coisa é você chegar no malandro e falar assim, Isso aí, malandro. Isso aí é mó bundão, hein? Isso aí é mó bundão, hein? É. Do tipo cuzão ou do tipo medroso e tal. Outra coisa... Calma aí. Tá vendo? Depois o Olavo mete o louco lá de que o brasileiro é. Como é que ele chama? É... Analfabeto funcional. Que é quando você lê o bagulho, mas você fala assim, não, não... É banana que tá escrito... Não, não tá escrito banana porque eu não gosto de banana. Exatamente. Entendeu? É quando você... Ou então quando você ouve e não entende. Quando você não é capaz de interpretar o bagulho. Então vamos de novo aqui. De repente também a gente, né, mô? De repente a culpa é nossa. Não, é. De repente nós somos o... Nós somos os errados. Analfabeto funcional. Mas vamos entender. De repente os analfabetos funcionais... Vamos lá, de novo. Isso aqui é porque eu salvei a vida de uma pessoa um dia. Diferentemente da atividade dos senhores. Tá contando o caos da medalhinha dele, né? Isso. Um soldado numa oficina de cordas, né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2 metros e meio de profundidade. É pouca coisa. Mas 2 metros e meio é isso aqui. E eu consegui. Era um jovem aspirante do exército brasileiro. Tinha... Tinha 23 anos. Sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade e ganhar de partes. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver... Essa parte, eles não repercutiram. Vocês pegam a caneta de vocês e ficam espalhando maldade. Tá vendo? Tá vendo a diferença? É isso que ele tem que fazer. Até hoje tem nego me criticando. Não? Porque esse é o Bolsonaro que a gente... Isso é você agir com inteligência. Exatamente. Isso é você agir com inteligência. Isso é o papel do presidente da república. Chega aí e fala assim, ó, então, irmão. Eu tenho histórico de atleta, mas vocês com esse bundão aí... Quem tem um bundão? Quem tem um bundão? É o cara que só come e dorme. Tá ligado? É o cara sedentário. É o cara que não pratica exercício. Isso é usar a porra da inteligência. E ainda mandar em seguida, ó, porque uma tapa só foi pouco. Isso podia ter parado no bundão, né? Mas não, ele mandou a segunda falando... Ó, ele mandou a primeira aqui, ó, de esquerda. Plum! Aí mandou a segunda de direita falando assim, é, porque vocês só sabem usar a caneta porque não presta. Porque não presta. Tá vendo? Entenderam, pessoal, quando eu tava falando ontem? Tem que usar inteligência. E aí, o que aconteceu? O Datena ficou putinho. Ficou puto. Terminou aqui, ele disse com exceção aqui do Alexandre Garcia, que tava lá... É, que o Alexandre é meu parça. O Alexandre é meu parça. O Alexandre é meu parça. Não, o Alexandre não. Você tem a bundinha amada. É, o Alexandre tem uma bundinha da hora, tá ligado? Então deixa o Alexandre de fora. Deixa o Alexandre de fora. Pelo menos foi o que eu entendi. Aí, tá vendo? Esse cara vai falar, tá vendo? Tá pagando de analfabeto funcional também. Não, a mídia que tá pagando de analfabeto funcional. Tá pagando de analfabeto funcional. Não tem no seu repertório os vários significados que a expressão bundão significa. Entendeu? É só a expressão que lhe convém. O que eu entendi é o seguinte. O que ele quis dizer ali é o seguinte. Como ele tinha histórico de atleta, os caras meteram esse louco falando, é... Que são sedentários, né? Você não tinha histórico de atleta? Como é que você pegou o convite? Você que é sedentário, você que é bundão, é... Ah, pô... Mas o Alexandre Garcia tem uma bundinha. Ele trabalha bem. Menos, é igual você falando do correio. É igual o Alexandre falando do correio. O correio vai falar, menos o meu amigo Zamba. Deteste o correio. Menos o meu amigo Zamba. Quero que o correio se dane. Menos o meu amigo Zamba. E aí... Da Atena, como um gato... Como um gato. Como um gato. Lá no Brasil, gente, resolve se manifestar e responder. Responder. E responder a essa... Provavelmente falando que ele faz exercício. Não, não. Era um jeito de responder certo. Porque também não tem um repertório suficiente para conhecer a linguagem das ruas. Não, não tem. Entendeu? E aí ele diz o seguinte. Com todo respeito ao cargo de presidente da república, que o senhor tem, bundão, é o senhor presidente. Puta, mano. Levou pro pessoal. Levou pro pessoal. Levou pro pessoal. Levou pro pessoal, não pode. Aí os caras vão falar. Cara, e você ontem brigou com o Bolsonaro porque ele levou pro pessoal. Vendo como é as coisas? Você brigou com o Bolsonaro porque ele levou pro pessoal. Agora você tá levando pro pessoal o bagulho. Tá ligado? Fala, mano. Na moral. O Datena... Porra, quase caí aqui. Pra mim o que aconteceu foi o seguinte. Aí, Datena. Sabia que o Bolsonaro falou que os jornalistas é tudo bundão? Aí ele falou. Como é que é? Como é que é do bagulho? Ele é? Ele falou que os jornalistas é tudo bundão. Tá ligado? E ele falou. Ah, não. Então vou responder. Pegou e respondeu. Respondeu. Por cara. Aposto que nem viu o vídeo. Ele não viu. Não é possível. Porque senão ele teria falado o seguinte. Aí, Bolsonaro, você tá de sacanagem? Caralho. A gente malha no bagulho aqui. É tudo bundinha dorinha. A gente malha glúteos. Entendeu? Foi algum isqueirinho chegando no Datena antes do programa dele. Antes aqui do Brasil Urgente. Falou. Mano, vou isqueirar o Datena. Vou isqueirar o Datena. Mandar uma resposta porque o Bolsonaro... Ele não viu o vídeo. Não é possível. O Bolsonaro tá aí tretando com a mídia. Para. Datena é mídia. Datena é jornalista. Já logo vou mandar pra ele. Chamou bundão. Bundão. Aí ele vai lá e vai responder. Todo jornalista é bundão. 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 Você é jornalista? O quê? Ainda falou assim. Você é jornalista? Sou. Então você é bundão. É você mesmo. É você mesmo. Ainda falou pro câmera. Falou câmera. Você é jornalista? Aí o câmera falou não. Falou pro assistente. O cabo. Cabo vem. Você é jornalista? Não. E você da Datena? Sou. Então você é bundão. Orra! 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 Falou que todo jornalista é bundão. E aí? E aí? E aí? Você tem bundão? E aí? Vai deixar? Vai deixar? Aí ele já falou. Não. Chacomego. Chacomego. Entendeu? Com todo respeito ao cargo de presidente da república que o senhor tem. Bundão é o senhor. Bundão senhor. Bumbunzão é o senhor. Desproporcional a frase encaixada ali. Cadê o lavo pra analisar isso daí? Cadê o analfabetismo funcional nessa questão? Cadê o repertório pra entender a palavra bundão em diversos contextos? Ai, meu querido Alessandro, meu querido marido. Calma aí, ninguém. Deixa eu só fazer uma palavra aqui. O pessoal tá falando que travou outro canal. A gente já vai arrumar. Não, já voltou. É que eu cometi um agafe aqui. Foi mal. É isso, meu anjo. Só são narrativas aí estendidas. Pois é. Essa assim, gente. Eles precisavam de alguma coisa pra repercutir junto com a questão que aconteceu no domingo. Do Bolsonaro ter chamado o cara, vou encher sua boca de porrada. Aí pegaram esse trechinho aí do bundão, mas o pessoal já tá malandro. O pessoal já tá malaco já. Né, meu anjo? Resolvido. Resolvido. Foi só um mal entendido aí. Resolvido. Alguns queriam, alguns queriam, quis arrumar treta e aumentar, colocar o Datena na treta junto. É isso mesmo. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tiver um bundão, joga a mão pra cima. Tá ligado? É nóis.